E aqui a gente vai fazer duas partes, que é o piquing e a preparação. Vou explicar a preparação e depois eu explico o piquing. Como eu falei, a gente tira esse bloco e nesse bloco a gente não vai carregar o bloco, só se for muito pequeno. No caso, quando é um animal grande ou um animal inteiro, a gente tira o bloco daquele jeito. O que é aquilo ali? A gente vai literalmente engessar o bloco, a gente engessa ele com papel e com matadura mesmo e faz um bloco daquela forma. Traz para o laboratório, a gente vai serrar o preparador ou quem for trabalhar com ele vai serrar esse bloco e ele vai ficar mais ou menos assim. Vocês podem ver que tem urgência aqui e tudo mais. Esse aqui é um crocodilo, o crânio dele está do lado de lá, depois a gente pode ter que ir lá ver ele. O Agostinho começou a preparar ele, o Ismael também já preparou ele, o Ismael técnico daqui de preparação. E a preparação é um processo, não é quebrar poucos, mas é para quem tem paciência. Lá a gente vai usar a força bruta para quebrar a rocha, claro, também tem esses momentos delicados lá. Mas aqui a principal coisa que a gente vai fazer é limpar os fósseis. Eu separei algumas rochas, nem tudo que tem para todo mundo, eu não sei a quantidade de pessoas, então eu vou pegar mais algumas aqui. E vocês vão literalmente tentar tirar o fóssil sem quebrar ele. Ah, e se quebrar? Temos um grande amigo chamado Superbombo. Então é basicamente isso, a preparação de fóssil a gente vai tirar o fóssil da rocha, deixar ele limpo, ou deixar ele apresentado, nem sempre a gente vai tirar ele todo da rocha. Um pós-crânio, que é tudo mesmo do crânio de um animal, a gente costuma deixar ele emblocado ainda, porque é uma base já e fica bonito, fica legal como apresentado. Na sala 5 a gente tem um animal que foi preparado e deixado no bloco, a gente vê ele lá depois também. Então hoje o intuito de vocês, nessas fósseis, é tentar tirar o fóssil. Vocês vão identificar o fóssil e tentar tirar ele inteiro. Caso quebre, a gente vai colar o Superbombo. Entendeu? Como que se prepara um fóssil? A gente vai usar essas pequenas pontinhas, essas ponteiras que a gente tem. Tem mais algumas aqui, eu deixei só algumas na mesa, mas vocês podem pegar. E eu vou pegar alguns martelinhos também ali. São martelos um pouco menor. Então a gente não vai usar aqueles martelos mais pesados. E o processo é delicado. Vocês vão tirar toda a terra que está em volta e não pode deixar a marca no fóssil. Como que não deixa a marca no fóssil? Pra você já ensinei lá no campo. Quando vocês for usarem a ponteira, vocês podem usar de duas formas. Quando a rocha é mais macia, a gente costuma raspar. A gente não raspa em cima do fóssil. A gente vai raspar na lateral. Você nunca trabalha em cima, provavelmente, do fóssil. Só se tiver alguma terra, mas sempre com muita delicadeza. Porque vocês tem que pensar que a gente usa isso aqui pra investigar o passado. Se você deixar uma marca nesse fóssil, então, bom, você está estragando o vestígio ou deixando uma coisa que não tinha. Isso atrapalha nas pesquisas. Então, o principal intuito aqui é tirar o animal, o fóssil, né? Sem deixar a marca nenhuma. Ou tem o mínimo de marca possível. Algumas vezes, infelizmente, a gente deixa. E tirar a areia dessa delicadeza. O martelete é a mesma coisa. Você nunca vai usar o martelete apontada pro fóssil. Você sempre vai usar ela em outro sentido. De tal forma que quando você bater, você não vai correr o risco da ponteira furar o fóssil. Então, sempre que for usar, usa em outro sentido e nunca aponta ela pro fóssil. Isso é meio física, tá? A ponta vai concentrar maior força. Por isso que é uma ponta, né? Então, nunca aponte ela pro fóssil. Você pode trincar. Acontece muito de trincar. Eu, por exemplo, quebrei isso aqui algumas vezes. Mas a gente cola na hora. E sempre que quebrar algum fóssil, você evita de colar. Ah, depois eu colo. Não, não faça isso. Porque esse, ah, depois eu colo, você nunca lembra da onde que é o fóssil. Da onde que é aquele pedaço, da onde que trincou. Então, quebrou cola na hora. É, a gente não vai fazer a questão de passar o paralóide. Mas eu vou explicar pra vocês o que que é. Porque paralóide a gente tem pouco aqui. Então, e esses fósseis que a gente vai preparar são fósseis mais, não descartáveis, né? Porque é mais comum disso. Na verdade eles não tem aquela importância científica, né? Eles não... E a gente tá usando o paralóide mais pros prioritários. Animais prioritários que a gente vê depois na outra sala. Então, o que que é um paralóide? Paralóide, ele é um plástico. Entre aspas, é um plástico. Que a gente dissolve em acetona e passa no fóssil. A acetona evapora e esse paralóide permanece. E isso faz com que o fóssil fique mais resistente. Esse material de campina verde, que tem essa rocha vermelha, ele é bem mais frágil. Então, ele a gente tá precisando passar muito paralóide. E paralóide você passa o máximo que der até o fóssil ficar bem resistente. A ponto de você poder manusear ele sem ele quebrar. No caso nosso, que a gente não vai usar. Justamente porque eles não são fósseis, assim, de tão importância pra gente agora. Mas são fósseis que vocês podem treinar. Eu quero que vocês tirem ele, tentem tirar. Não sei se a rocha vai estar dura, se a rocha vai estar mais macia. O Thiago diz que essas rochas são mais macias. Vamos ver. Mas, geralmente, se a rocha é verde, vocês tomem cuidado. Porque a rocha é verde e a de formação beirável é muito mais dura. Não sei se vai caber todo mundo sentado na mesa. Se vocês quiserem revezar, a gente pode fazer metade faz preparação, outra metade faz o piquing e depois a gente reveza em verde. Por questão de lógica que todo mundo caber. Então, eu já vou explicar o que é o piquing. Piquing, na verdade, é um processo que a gente faz depois de outro processo que foi feito anteriormente. Confuso isso, né? Mas, enfim. Quando a gente está escavando, hoje mesmo vocês escavaram lá, vocês tiraram o sedimento, certo? Muito desse sedimento pode ter algum fóssil que a gente deixou passar. Um leite de peixe, um pedaço de crânio de algum animal pequeno ou até mesmo um crânio inteiro. O que a gente faz? A gente vai fazer uma escadinha, uma escada não, uma prateleira com várias peneiras. Cada peneira tem uma espessura diferente. A gente vai pegar esse sedimento que a gente tirou da escavação. Não falo só da escavação com ponteiro, com martelo, mas a escavação pesada que a gente faz também. Aquela escavação que quando chove lava também aquele sedimento no solo, também é muito legal de fazer isso. E vamos começar literalmente a lavar o sedimento. Como tem peneiras de níveis diferentes, vai separar os sedimentos diferentes. Então em cima vai ficar os mais grossos, embaixo um pouco mais fino, até a última ser uma areia bem fina. Aí o que a gente faz depois disso? Seca. Isso é chamado de screen wash, né? E depois a gente seca essa areia e a gente vai separar essas areias. Vem a parte legal depois, né? Porque o fosso não vai pro lado ali, então a gente tem que procurar. Isso é o pique. É o que vocês vão fazer na mesa de lado. A gente vai literalmente pegar essas areias que já foram lavadas e vai procurar fosso. O que vocês podem achar? Que é muito legal. Vocês vão achar dente, dente de peixe e escama. É muito fácil de achar, tá? Então pra quem não achou fosso, é a chance de encontrar um fosso ali. Bom, é isso a prática aqui no laboratório. Vocês podem levar o tempo que vocês quiserem. Só que eu tenho uma sugestão, né? Antes da gente começar a fazer, que tal a gente fazer o coffee break. Depois a gente volta e começa a comer. Tchau.